Não é, a hora que a gente percebe agora o que? Não é, a hora que a gente percebe agora o que? Vou entrando em qualquer barra, passo o meu caminho O rádio toca uma canção, que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, já não sei o que vou fazer Estou a dois passos no paraíso 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 Estou a dois passos no vídeo que nos descreve E agindo com o singelo de seu nome De marifoso, apaixonada Do modo em que me assina Ela nos conta Que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida Agindo ormando, seu noivo Um caminhoneiro conhecido E da pequena empatia da cidade que vira cima do norte Fugiu, fugiu, fugiu Apareceu Volte, dormando, volte Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua mara Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixo E para a choque de um Enquanto ela espera Ela ouve no rádio do vizinho Aquela canção do mestre Marley Pra gente encher essa noite No alto astral E boa em graça No planeta Eu quero ouvir você 1º 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 2º 1º 2º 1 Fernand yeah Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.